Não é tão complexo, velho. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem que ter arte. Tem que ter arte. Pode botar jogador 9z também não, né? Então tira 9z também, né? Não, brasileiros. A gente pode meio que nessa linha, né? Qual jogador não pode faltar, tá ligado? E aí vai meio que... Bom, primeiro pique é fer. Fer? Beleza, beleza. Ó, eu vou um, você vai outro. O arte. Tem que ter o arte, velho. Acabou o time. Ah, então... É foda, tá vendo? Por isso que não dá pra organizar nada, velho. Mas valeu, né? Seria bom, velho. Pena que acabou. É... Imagina você jogar o seu CS com essa camisa clássica da SK e se sentir o próprio Coldzera no auge. Então conhece a Exotics, loja que tem réplicas de primeira linha das camisas mais daoras do CS. Como as clássicas da SK, da Liquid, G2, Spirit e tem até da G3XFC. E o mais legal disso tudo é que comprando duas camisas você ganha um manguito de brinde. E tem mais uma coisa ainda. Usando o cupom R41 você ganha 10% de desconto. Então não perde tempo. Link aí na descrição e também no comentário fixado. E o Biotônico Fontoura, hein, Tigrão? Nunca precisei, velho. Pô, mas tem uma parada do Biotônico Fontoura, não tem? Tem uma... Uma história cabeluda, não tem? Pô, o pessoal dá um Biotônico Fontoura, Tigrão. Você não tomava a sua... sua... sua vó? Não te dava uma colhercinha, velho? O negócio tinha meio... Eu já era no glutão já, velho. Mano, mas esse Biotônico Fontoura tinha meio que álcool, tá ligado? E aí os véio meio que dava pras crianças que estavam moscando ali e a criança ficava meio pá, assim, meio, tá ligado? Dá uma pesquisada, velho. Tinha criança aí de quase 4, 5... Tinha um rolê do dedinho de uísque pra criança se acalmar, pô. É, então, é tipo Biotônico Fontoura, pô. Biotônico Fontoura tinha álcool na sua composição até 2001, Tigrão. Então imagina os anos 80, os anos 90... Que maluquice. Quando a Anvisa proibiu produtos que destinados a crianças estivessem álcool. Nessa altura, o produto tinha teor alcoólico de 9,5. 9? É 1,5. O que é mais alto do que o de cerveja e vinhos. Tá aí, velho. Que isso, mano? Era, mano, era uma colherzinha, Tigrão. Mano, tô falando, velho. Esse Biotônico, velho. A criança, pô, chegava do colégio e queria um Biotônico, velho. Já foi tenso hoje me dar uma colher de Biotônico. Mano. Ah, pô, Disney, Castelo, pá. Tem as atrações, pá. Mas Beto Carreiro, pô, é um vaqueiro brasileiro, Tigrão. Um cowboy brasileiro com chicote. Isso é isso, top. Porra, não é top. Gole um ser humano inteiro de uma vez só. Gole, gole. Mas lógico. Não, não é só, acho que não. Ela dá amor de escada. Não é tipo uma jubarte que vai encaixotar tudo. Ela vai, ela vai... Esse pai é... É Ralph. Já vai Ralph do corpo. Essa baleia orca é o maior mamífero que existe no planeta. Vocês estão humanos. Que maior mamífero, Gole? Para de ser leigo, pô. O que você tá... Primeiro vem o jubarte, depois vem tu. E aí você pode falar. Tem três dias, sabe? Porra, sério mesmo, pô. Tá achando que tá indo pra nadar com um golfinho, pô. Tá de brincadeira, pô. Cheozão, parei de fumar cigarro faz três meses. Foi a melhor coisa que fiz. Hoje eu só fumo maconha e dou o cu. Ah, não é? Caiu o Vitinho, velho. Caiu o Vitinho, velho. Mundo é livre, né, Rei? Mundo é livre. Por quê? Infelizmente, o síndico ainda não desenvolveu essa inteligência artificial do maestro 100%. Não dá pra ele fazer curso de técnico e apresentar o Don Zabala ao mesmo tempo, velho. É. Mas tá precisando desse curso, velho. Tava precisando de um antigrando. Esse curso aí vai dar um gás aí, velho. Esse curso, eu senti que faltou um pouco ali, tá ligado? Na reta final, na hora do estádio, faltou um pouco da... Faltou noção, tá ligado? Desculpa aí, malandragem. Não, pô. Fala aí, irmão. Não, pô. Cara, mas... Pô, isso é mal. O cara tá cansado, mano. Não, pô. Cara, não tem. Tinha que ter se preparado pra esse cansaço aí, Tigrão. Toda civilização achou que ela tava no ápice e que ela sabia de tudo, tá ligado? E tipo, a gente já falou, o cara que tava na carroça, ele tava voando e ele tava rindo do cara que tava a pé e falando, porra, como eu sou veloz, né? E aí os caras... Onde eu quero chegar? Os caras dos anos 80, Tigrão, tava fumando dentro do avião e achando que não dava nada, tá ligado? Tá suave. Quantas coisas a gente não faz hoje que daqui a pouco não vão falar, porra, olha o que os caras faziam, meu amigo. Aqui acabou. Tem gente fumando pendrive, porra. Então, essa ideia e esse conceito que agora nós tá num momento que nós sabe de tudo é a maior burrice que tu pode fazer na vida, velho. É achar que você tá sempre no ápice da evolução e você nunca tá no ápice da evolução, velho. Você nunca tá. Agora, cês não vão acreditar, velho. Se eu falar isso, cês vão falar que é tique. Fique. Que fique. Que ele vai falar. Vim de semana que vem e o próximo eu vou ficar full live. Fique. Fique. Fique, velho. Fique. O Apocão nunca ficou full live no final de semana. Se eu fumasse um, eu acho que eu faria uma live de 24 horas. O que é isso, Apocão? O que é isso, Apocão? Isso é inédito, velho. Um bagre. Eu tenho certeza que se a gente fizer uma vaquinha, juntar um milhão de reais e eu falar, vamos tentar dobrar no tigrinho e abrir uma votação, a votação dá que sim, tá ligado, velho? Eu tenho convicção absoluta. E a marmitinha? Tá rolando essa marmitinha? Mano, tem até o Minha Rainha, né, velho? Aí ela sempre tem um rango, velho. Mas esse rango, ela já deixa numa marmitinha pronta ou fica em recipiente que tu bota no prato? Não, deixa na vasilinha ali, você tá bom. Na vasilinha. Mas é uma agude, BT, você comprar meio que essas marmitinhas que você já deixa elas prontas pela proporção de cada coisa, tá ligado? Aí você só puxa e esquenta. É legal isso. Cara, por que que tu tá rindo, cara? Não dá, velho. Eu fico junto contigo, gente. Mas você fica nesse alastra. Que vasilinha, bicho. Você fica no alastra, você fica no alastra, aí todo mundo quer alastrar, tá ligado? Todo mundo quer alastrar. Aí chega o cara sem noção, eu encontro o cara sem noção, o sem noção vem e alastra. Então nada aconteceu alastra, só que você... É, é foda. Tchau, moradores indesejados, Netflix, duas temporadas. Vai, mas vai garoto, que é bom, chama a Tati aí. Vai, vai garoto. Episódio 1, vou falar aqui, ó. Ó, ó. Dorotea Puente tem uma pensão para pessoas desfavorecidas, mas essa benevolência toda é só uma fachada para suas intenções sombrias. Olha aí. Baseado, baseado. Ah, eu não. Ah, Guinello. Ah, velho. Ah, não, 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 não. Ah, não, velho. Não tem como não pensar. Não tem como. Tem que pular. O que aconteceu, velho? Ah, não. O que tu cagou, cara? Que foi, velho? Não fui eu, velho. Não fui eu, não fui eu. Tire isso daí, Livia. Tire isso daí, Livia. Tire isso daí, Livia. Não tem. Não dá para pular, velho. Não, 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 não. Sucato de plástico, alguém tem? Vai tirar essa bosta daí? Eu não tenho nada. Como é que tira?